I transmit this shit nigga Motherfucker nigga Motherfucker nigga Motherfucker nigga Motherfucker nigga Money make me cunning Se é assunto de rap, aqui não tem espaço Parem de brincar, eu não sou menina E nunca fui mimado Falem de Joaquina, mas eu não sou daqui não Move em face Faço cabeças de raps Buros se inspiram na minha ideia Eles faço histórias de muito aluno Ideias tortas nas vossas cabeças Tenho ciência na minha cabeça Sem persistências me deem patência Dou persistências, sem continências Raps da moda me pedem respeito Tenho meus negócio teus Move em face, eu não tenho backgrounds What you say, salto tudo numa linha Is my feel, tenho a ajuda dos meus niggas Bicentral, quem comanda esse furo? Bicentral, somos niggas da cidade Bicentral, bizol, brexit, whitezy My nigga, squad, face o messias Tem flow viciante, tipo americano Fizemos daqui, mas tipo estrangeiro Enjoamos niggas, ateus, titios Tô na linha, saio da linha, areta em posição Vou mudar de assunto Eu não sou assunto, mas sempre quero assunto Batam palma, tô na linha, areta em posição Tô na linha, areta em posição Batam palma It's your boy Tyson, you know me BMG, what do, what you say Money make me come Converte All I happen to you Some música